Fala galera, aqui é o Mike, começando mais um vídeo de FNAF, que nem Purple, estou aqui junto com o Peck. E aí galera, quem fala é o Peck? Dessa vez, galera, a gente vai descobrir o novo final do jogo, que tem vários, né moço? E aí você vai ter que sobreviver uma noite com a maior quantidade de animatronics já vista na história do Planeta Terra em um restaurante do FNAF, hein? É isso aí galera, a gente expandiu bastante o nosso restaurante, desbloqueamos quase todos os animatronics, só resta apenas um, moço. Então vamos fazer aqui um turn rapidão. Primeiro aqui os animatronics iniciais, o Bonnie, o Freddy e a Chica, dá até pra tocar a guitarra do Bonnie, né? Ó, interessantíssimo isso aí, ó, ó, ó. Temos aqui também o Foxy, temos aqui essas versões aqui bizarras, mano. Funtime Freddy, né, esse aqui, né, que tem um fantochezinho aqui do Bonnie. E não acaba por aqui não, galera, no último vídeo a gente colocou aqui uma sessão onde fica os animatronics quebrados, que mano, são os mais bizarros de todos, velho. Olha isso daqui, mano, a Tia Quebrada, o Withered Freddy, o Withered Bonnie, o Withered Foxy quer dizer, tem a Mango, tem esse aqui que pra mim é o mais feito de todos, tem o Shadow Freddy. E aí no meio, ó, o criador, o proprietário, ó, tá até pra você girar o negócio, isso aí eu já não sei. Entra pra dentro, entra pra dentro. E ainda tem esse Shadow Bonnie, eu acho que isso, não é? Ó, ué, você empurrou, hein? Nosso objetivo de hoje é sobreviver a horda de todos os animatronics aqui ao mesmo tempo, ou seja, eu já tô preparado, sabe por quê? Para não gastar muita energia, eu fiz uma barricada aqui, ó. Não, 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 isso aí não vale não, hein? Ué, Fih, não vale porque... E você adicionou mais animatronics ali no canto, né, porque a gente desloqueou um monte no último episódio que a gente gravou. E você colocou, teve lá na funda, lá na funda. Coloquei, coloquei, faltava a versão toy deles, a versão brinquedo, ó, agora tem o Toy Freddy, Toy Bonnie e Toy Chica, mano. Coloquei aqui também uma decoração de Natal, ó. Ó, bonito, hein, de acordo com os meus cálculos, mas que a gente tem mais ou menos aí 15 a 20 animatronics no restaurante que vão começar a se movimentar e tentar te atacar durante a noite. É impossível, na real. Ah, não, esse aqui caiu de novo. Ah, não, JJ. JJ bugou, hein, ó. Fih, não vai ser impossível só ficar naquela barricada. Eu barriquei essa porta aqui, ó, não dá pra despassar. Não, será que... Mas é que tá. É legalizado. Fih, a esperteza é legalizada. E a loja tá fechada agora, eu vou abrir pra deixar as crianças ver os novos animatronics, porque hoje vai ser o último dia que eu vou abrir esse restaurante. Não, isso vai ser interessantíssimo. Então o nosso objetivo é quê? Trabalhar um dia, depois sobreviver uma noite e ir naquela casa abandonada que fica no meio da floresta, que teoricamente tem outro final. Porque o final que a gente descobriu no último episódio é o final da fábrica. E ainda tem mais um final, né? Bom, não sei se tem mais de um. Então, acho que tem mais um. Porque naquela casa lá que a gente foi sem querer, acho que no primeiro episódio, fala que depois que completar o jogo, você tem que ir pra lá. Mas o que que vai ter lá? É, não sei. Eu tô querendo lá agora, filho. Tô querendo lá agora, tá cedo. Então, será que a gente vai lá agora e depois a gente vai descobrir a noite dos animatronics? Só que a gente tem que voltar antes das seis pra não fechar a loja? Ah, é verdade. Eu acho que é depois das oito, nove horas da noite, mais ou menos assim, né? E falaram pra gente que quanto mais animatronics tem no restaurante, mais dinheiro a gente ganha por sobreviver uma noite. Aham. E assim, tem todos. Então, deve ter... A gente vai ganhar seis milhão de reais. A gente não precisa de muito dinheiro, não. A gente precisa de muito dinheiro, não. Precisa, filho. A gente só tem nove milhões. O que vai ter ali nessa casa? A gente entrou numa casa que era o cenário do FNAF 4, né? Ali, será que vai ser o quê? A gente já viu o FNAF 2, o FNAF 3. Tem o 4, tem o... Não, o 3 a gente não viu. Será que é essa casa? Talvez seja. Ou será que é algum outro final completamente diferente? Não sei, velho. Falava que a gente precisava zerar o jogo pra entrar aqui. A gente zerou. Olha aqui, a Calton Manor, mansão do Calton. Entramos! Dá pra entrar? Pera aí, é uma mansão, tá? É que eu fiquei imaginando que ia ter uma cutscene, alguma coisa tipo assim. O que que é isso? Não. Não. Você é o Void? Pera aí. Você mudou de skin, não mudou? Eu tô amarelo. Eu virei aquele cara lá. Verdade. Será que você virou o Calton? Porque você é o William Afton e tem o Calton, né? Caraca, será que eu virei o Calton, velho? Mas o Calton não é o primo do Will Smith? É? Ah, não, não. O cara tá lá. Olha a referência que ela soltou. Esse armário aí. Caraca. Eita. Eu ainda estou aqui e sempre volto. O Doradinho vai pagar. Igual você, Henry. O parque do terror não é o fim. Mas será que essa porta aberta aí é aquela porta que a gente não consegue abrir lá na nossa casa? Que tem uma penumbra roxa em volta e tal? Pode ser, mano. Porque essa penumbra roxa tá igual o... É, então. Seria tipo o brilho daquilo ali, né, velho? E isso aí é uma fotografia? É um espelho? É uma passagem? Porque, tipo assim, você tá vendo isso aí, mas parece um outro mundo. É um espelho, né? Mas será que eu virei esse cara dourado aqui pra sempre depois disso? Não entendi agora. Que tipo de casa é essa que não tem uma televisão? Verdade. Você tá maluco. Ó. Ó. Não, esse quadro aí. Quem teria um quadro desse? Que que adianta o cara ter uma mansão, ter um sofá, assim, uma cadeira e uma cama? Olha o sofá. Aquele sofá, olha pra parede, velho. Esse é o sofá mais depressivo que eu já vi na minha vida. Mas agora... Mike! Caraca, eu assustei. Que isso, velho? Caraca, eu assustei. Por um momento eu achei que isso fazia parte do jogo. Porque, tipo assim, todo mundo tava se despedaçando, o universo tava parando, sabe? Caraca, podia ser isso, filho. Podia ser isso. Mas é que tá, não aconteceu nada, velho. Não aconteceu nada, velho. Isso que parece aquele cubão do Fortnite, não parece? Verdade. Ah, velho, e agora, mano? A gente já fez basicamente tudo. Já foi com todas as construções. Será que o avião liberou, velho? Você falou que pra liberar o avião a gente tem que ter todos os animatronics. Só que falta um. É que o Mike não mostrou, mas se a gente ficar lá em animatronics e ficar passando pro lado, só existe um que tá todo tampado. Tá todo tampado, né, velho? Quem que será ele, velho? É, então, eu não sei qual é. Não sei se a gente deixou passar em algum cômodo. Não é possível. A gente foi, conferiu e voltou, né? Talvez o Golden Freddy, filho. A gente não liberou ele. A gente não deu o Golden Freddy em pelúcia, né? Então, mas será que tem um jeito de liberar o Golden Freddy normal mesmo? Colete todos os 24 animatronics. Eu vou tentar clicar aqui. Ah, mas vocês que estão logo aqui, vê se a gente consegue desbloquear. Liberou! Liberou, era isso mesmo! Foi pegado o avião! Caraca, moço, mas calma aí, eu tenho uma dúvida. Se você liberou o avião e a gente desbloqueou todos os animatronics, então, qual é aquele animatronic que não tem, que tá falando que a gente não tem? Eu não sei, eu não sei. Ó, R sobe, hein? Eu tô apertando o R, não tá subindo, velho? É o mouse, é o mouse. Não. Mano, eu vou pegar o Papai Noel. É agora, fez o Papai Noel agora. Ah, é agora que o Papai Noel vai ver. Liga o Papai Noel, liga o Papai Noel. Mano, é horrível pilotar isso aqui, você não tem noção. Não, eu imagino que eu não sei se fiz. O que eu tô fazendo, velho? Como que sobe? Eu tô perdendo o controle, filho. Ferrou. Nossa, filho, eu acho que você tá vazando o mapa. Meu Deus do céu, aconteceu um acidente. O que aconteceu? Eu achei que você ia explodir. Galera, a gente descobriu outro segredo, velho. Aqui, atrás desse restaurante, à meia-noite surgem animatronics secretos e especiais. Ali, são daqueles colos, velho. E são animatronics que a gente não tem liberado, são animatronas. Olha aí, meu Deus do céu, o bicho feio. Caraca, ele tá vindo atrás de mim, velho. Olha só, é o Freddy unhona, velho. Caramba, tem o Bonnie. E qual que é o de trás ali, que eu não tô vendo direito? É o Foxy, eu não tô vendo. Eu acho que é o Foxy. Caraca, meu Deus do céu. Não, é o Foxy, o Bonnie e o Freddy do crossfit, né? Eles tão bombados, né? Olha isso. Subi na árvore, velho. Nossa, ele bugou eles, filho. Eles são tipo uma versão meio nightmare, mais forte, né? Eu não sei explicar. Filho, eu queria liberar esses aí pra colocar no restaurante. É, então. É bem, na real, que não pode colocar no restaurante, né? Porque, tipo assim, a gente ia morrer, né? A gente descobriu como que libera o animatronic secreto, né, moço? Sim, o último que falta, galera. A gente conversou com o Batista e ele deu a dica pra gente. Seguinte, o que a gente tem que fazer é pegar o helicóptero, ir até o aeroporto, pegar o avião e andar, moço, para sempre para frente, vamos falar assim. Que daí a gente vai desbloquear um novo mapa secreto, que lá tem o animatronic secreto. É, vou ser sincero, pilotar esse avião é muito difícil. Tipo assim, é absurdo, é muito difícil. Porque ele não respeita nossos comandos. E, ó, tem que seguir e ir rumo à lua, né, fi? Segue a lua. Aham, rumo à lua. Segue a lua. Que isso? Tá nevando só numa parte? Loucura, hein? Ó, moço, é na esquerda aí, ó, sentido do lua. Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. Ele vai subir. Tá subindo, tá subindo. Bom, moço, então é só você seguir essa direção por mais ou menos uns 25 minutos. 25 minutos? Não, tô vindo cá, tô vindo cá. Fi, é muito difícil pilotar esse aqui. Tem que ser difícil, a gente tá, você tá, você tá indo pro secreto, pro secreto, pro segredo misterioso do secreto. Essa é nevasca, velho. Não tava nevando, né? Meu Deus do céu! Aponta um pouquinho pra baixo. Eu não sei apontar pra baixo. Eu não sei se você tá indo certo, se você tá indo errado, porque não dá pra saber, né? Ai, mas você tá... O que isso quer dizer? Morri, Fica. Tem que eu morri. Não, eu... Não, é porque... É que tá vendo essa linha aí, não é? Ela virou de ponta cabeça, não sei se quer dizer que você tá de ponta cabeça. Não, eu vou ter que iniciar e voltar de novo. Ó, eu acho que não tem como a gente ir pro lado errado. É só você ir pra essa direção que a gente vai ver um outro universo aparecendo. Mas a partir daqui, ó, ele fica tudo branco, velho. Opa, passou a neva. Ali! Ó, ó, ó! O que é aquilo? O que é isso? Tem um planeta ali, parece? Olha lá, lá, lá. Mas que é seu lugar secreto, moço? Meu Deus do céu. Não pula do avião, tem também que pousar ele se você conseguir. Como que eu vou pousar esse avião? Meu Deus, é muito difícil de pilotar, é muito difícil de pilotar. Pulsei, pula do avião. Pulsei, pusei. Pousou, 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 estacionou. Perfeito, perfeito. Olha, Mike, é uma versão, tipo, da cidade, mas é diferente porque tem essas casas que eu nunca tinha visto. Olha, tem um farol também. Olha, Mike, lá tá ele. Golden Freddy, o último animatrônico secreto, velho. Caraca, tem um lixão aí também. Esse aqui é, tipo, recriação do nosso mundo, né? É. Tem um banco? Tem um livro e, olha lá, desbloque... Ó, tem um... Não é aquele livro que tava faltando? É, às vezes é aquele livro, né, que tava lá, né, que a gente viu no final do último episódio, né? Mas olha só, desbloqueamos o Golden Freddy. Caraca, esse carro tá grande ali, hein? Ah, entra nessa pizzaria, né? Vai que... Eu não sei se é a sua pizzaria, se é uma outra pizzaria. Trancada, trancada. Tá trancado, moço. Mas o banco, filho, o banco não tem não, velho. Eu não lembro de ter visto o banco também. Ah, mas ele não importa, velho. Vizarro esse lugar. Às vezes é uma cidade secreta, moço, que o único propósito dela é esconder o animatrônico final, que no caso é o Golden Freddy. Lembra que você falou que o único animatrônico que a gente não tinha era o Golden Freddy? Sim, mano. Provavelmente era ele? Você tinha razão. O que eu faço agora? Eu morro? Mas que eu tenho uma teoria do que você faz agora. Seguinte, volta pra pizzaria, coloca o Golden Freddy, que é o último animatrônico e o único que a gente não tem ainda na pizzaria, tenta sobreviver uma noite. Não tem jeito melhor do que você zerar Killer in Purple 2 fazendo isso aí. Verdade, hein? E eu tô pensando no tanto de dinheiro que essas latinhas aqui vai dar, hein? Sim, vai dar uns 6 bilhões de reais, no mínimo. Então, boa. Pra voltar, é só clicar aqui, ó. Voltamos, entramos aqui, ó. Facinho, rapidinho. Pelo jeito que eu percebi, o Golden Freddy só dá pra colocar na cozinha, sabia? Ah, é? Tem que ser colocado na cozinha. Ah, então tá bom, né? Olha aqui, ó. Uia. 100 mil, Golden Freddy. Mas, mano, tá completo. Todos os animatrônicos estão aqui. Eu acho que são 24, 25 animatrônicos. Como é que vai ser essa noite? Eu tô pensando em fazer outra barricada nessa porta aqui também, ó. Eu acho que talvez é uma boa ideia depender, hein, moço? Não, vou colocar uma barricada mais leve aqui. Vou colocar uma mais de boa. Só pra eles meio que, tipo, desviar e passar aqui, ó. Agora vamos esperar até a noite e ver o que vai acontecer aqui, velho. Bora lá. Moço, já tá quase na hora. São 11h45. Eu tenho que chegar no meu escritório rápido. Meu Deus. Do jeito que tem animatrônicos, galera, é que eu não sei como que vai ser. Mas, na minha visão, o negócio vai ser muito louco. Ué, o Puppet fechou a caixa ou eu tô maluco? Ah, meu Deus. Será que eu tenho que ir lá girar a caixa dele? Se ele não, ele vai te dar jump scare? Meu Deus do céu, velho. Ah, é igual o FNAF 2, a gente deixou. Peraí, mas a caixa é perto da passageira. A caixa é onde tá os piores animatronics, velho. No ninho, no ninho. Eu vou lá ver. Isso muda tudo, hein, Vim. Isso muda tudo, hein. É só ir reto. Vai reto. Eu não devia ter colocado isso, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai pegar, vai pegar. Não. Ai, o que acontece quando ele pega? Você morre? Eu acho que eu morro em volta de 6 da manhã. Ele me joga fora do restaurante. Agora eu não tenho como entrar, velho. Ai, eu não acredito. É, galera, fizemos uma alteração. Mano, isso aqui tá muito, muito bizarro. Bom, a alteração que você fez foi... Olha, deixa eu colocar a caixa. Aqui, ó, vou sentado, velho. Vou ficar sentado, vou rodar isso aqui, ó. Será que isso aí vai funcionar, moço? Eu acho que a gente foi inteligente, mas será que... Se não der errado, Fih, melhor que deixar a sua sala aqui. A gente ia deixar aqui no meio, galera. O pior lugar, velho. Bom, agora o seu objetivo é simples, Fih. Fica 6 horas aí, fica 6 horas aí. Na verdade, fica 7, né, porque ainda é 11. Ih, mano, tinha esquecido também do bichão, né? O bichão tá ali, ó. É, Fih, o Golden Freddy tá aí. E detalhe, ele pode aparecer na sala de segurança. Não sei o que você tem que fazer quando ele aparece na sala de segurança. Ai, velho, pelo amor de Deus. É só meia-noite, basicamente. Nossa, esse puppet aí tá me assustando. Não, todo mundo neném, todo mundo neném. Todo mundo fica neném, fica neném aí. Ó, rebobina a fita, rebobina a fita aí. Ó, a música toca esse nóis pra frente, eu não sabia disso. Mano, eu tô com medo disso aqui, se eles conseguem atravessar esse trem aqui. É, vai que eles bugam, né? Vou deixar aberto. Comete erro, não. Eles começam a sair conforme o tempo vai passando, né? Eles não saem exatamente meia-noite, né? Que nem no jogo mesmo. Ó, ó, ali, ali, o Balloon Boy. Começou com o melhor, né? Ô, JJ. Onde que ele tá indo? O Balloon Boy. O Balloon tá indo também. O Balloon pegou na mão dele, vamos passear agora. Mas já gira o negócio ali. Nossa senhora, velho. Caraca. Ai, meu Deus. Você viu ali? Nossa, sincero, você deveria ganhar no mínimo 6 milhões de reais por ter ficado a... Fio, te ganhar dinheiro, te ganhar vale alimentação, dentista grátis. Olha lá. Olha ali, tá tudo travado ali naquela mesa. Olha, bom pra você. Caraca, esse bicho voa, hein? Ele é muito rápido, o Balloon. É, então. Meu Deus, eu tenho que ficar de olho no Golden Freddy também, né? É, então, é. O Golden Freddy pode aparecer enquanto eu tiver aí olhando as câmeras, hein? Eu tenho que clicar na tela quando ele aparecer. Na tela da câmera, nessa tela aqui ou na minha tela? Ai! Vai! Você viu que ele se viu certinho? Meu Deus, é a minha mãe. Mas ou? Eu vi. Caraca, mas... Tá mais tenso que o final de verdade? Ó, duas da manhã, 80% de bateria. Olha ali, a reunião. Reunião do Sanomatron. Eles tão conversando com o Balloon Boy, né? Pra quem não sabe, galera, o Balloon Boy, na verdade, ele que é o animatron mais poderoso e ele que é o general ali. Olha aquele de olho vermelho ali. Se aquele ia acordar, fi, já era. Acabou. Mano, a Bahia e o Caralho deu certo, hein, velho. Deu certo, deu certo. Olha ali, ó. Aquele ali, ó. Vamos passar. Ai! Ah! Clica na tela. Qual tela? Vazou. Caraca! Ele apareceu por um segundo, pô. Será que eu impedi ele? Eu cliquei na tela? É, ele desapareceu bem quando você clicou na tela, mas eu acho que é na tela das câmeras, né? Meu Deus do céu. Mano, tem muito também. Oi, o Foxy saiu também. Opa, vai embora, vai embora. Vai embora, fi. Mano, eu quero ver o cheque que eu vou receber depois de terminar isso aqui. Você não vai receber o cheque, não. Você vai receber mais barra de ouro que vale mais que o dinheiro. Deixa o farolete aí, fi. Oi, ó. Ah, não. Tá olhando pra mim. Vazou, desistiu, desistiu. Não, eu não achei ela... Não, não, não. Ai, tá dando risada, tá dando risada. Ai, o... Caraca, é por pouco, hein. Nossa, mais. Pô, o Golden Friend aparece várias vezes, né? Eu achei que, tipo assim, era meio raro ele aparecer. Eu também, mano. Ele aparece direto. Caraca, essa estratégia de botar o Puppet lá na cadeira, velho. Aqui, assim, eu já pego aqui, ó. Se eu fosse a segurança do Five Nights at Freddy's, fi, eu ia ser o melhor, fi. O cara tá aqui na cadeira, só vendo as câmeras aqui, ó. Só rebobinando aqui do lado. Eu ia colocar a cadeira aqui do lado, meu pé em cima dessa caixa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo aqui na porta. 40 segundos, tá aqui, tá aqui. Ai, o Golden Friend, você vai vencer. Caraca, aquele ele vai desezando sentado, velho. Caraca. Esse cachorro. Esse aqui deu bom, hein. Devia ter feito esse outro lado também, né. Não veio ninguém, hein, né. Ninguém ousou chegar aí perto. Mano, se viesse pros dois lados, eu não ia conseguir, né. Porque só usando uma porta, te gastou 50% de bateria. Imagina com as duas. Ia ficar sem bateria no finalzinho. Acabou, acabou, acabou o turno. Acabou, venceu, venceu. Ó, vamos ver o cheque. Olha lá, ó. Olha. Muito dinheiro, hein. Caraca, não para. Três dias depois. 95 mil. 95 mil dólares, pô. Caraca. Muita grana, mano. Parabéns, parabéns. Merecido, merecido, merecido. Mano, assim é a nossa jornada aqui nesse jogo, velho. Liberamos todos os animatronics. Fizemos tudo que tinha que fazer, velho. Mano, foi muito da hora essa série aqui. Curti demais jogar, velho. Exatamente, galera. Se você curtiu também, lembrou de dar joinha. Se inscreveu no canal e recomenda outros jogos aí, fan-made de Five Nights at Freddy's, para a gente jogar nos comentários. Exatamente. E, ó. Isso. Lembrou de upscar. Beijo. No próximo jogo, caso lance um Killer in Purple 3, eu quero a foto do Taser Craft ali, hein? O pôster, né? Vai ser legal. Seria da hora. Mas, enfim, galera, até o próximo vídeo e falou. Tchau. Tchau.